Oi, gente! Ai, ai! Oi, eu sou a Andy! Eu sou o PH que estou aqui atrás, arrumando o cabelo. Sejam bem-vindos ao clássico Chapéu do Presto. Vai ficar bonito. Uma floresta bonita daqui de Gramado. E vamos mostrar pra vocês uma cascatinha que tem lá no fim. Falaram aqui que são setecentos degraus, gente. Ai, eu nem quero contar. Setecentos. Para não desanimar. O problema é que... O problema é... Na hora de descer é fácil e na hora de subir, o bicho pega. É, Andy. Nada se compara àquela trilha que a gente fez. Ah, essa trilha aqui... Nível... Descrim facinho. Vem, ó. Muito fácil essa trilha. Deixa eu falar aqui. Tá preso ainda, Samir? Tá preso. Ó, essa trilha aqui é muito fácil, entendeu? Isso aqui é pra quem, ó... Ele nunca foi e acha que sabe. Vovôzinho e vovôzinha, tá ligado? Porque olha aqui, ó. Aqui no chão. Aqui, ó. A gente vai caminhando as pedrinhas. Entendeu? Madeirinha. Muito fácil, entendeu? A gente nem trouxe água nem nada. Ai, meu Deus. Vou cair. Ai, meu Deus. Ai, caraca. Quase que eu caí, cara. Olha só. Isso aqui é fácil, mas, né... Tem que olhar onde pisa, Andy. Eu tô sempre olhando. Onde pisa. O problema de olhar onde pisa é que tu não consegue... Ai, meu Deus. Oi! Moleque. O que você tá fazendo, PH? Eu tô caindo. Quer que eu segure a câmera? Não, olha só. Eu tenho que ir devagarzinho. Andy. É pra vovozinho, né? Eu descobri que eu sou um vovô. Olha, eu tô olhando pra baixo, mas eu queria estar olhando pra frente. Porque é muito bonito. Não dá pra ver. É porque as madeiras enganam. Tá vendo? Olha ali o sol. Que bonito. Tem um mirante. Mirante das árvores. Olha. Olha aqui, ó. Olha que beleza. Tô aqui na natureza exuberante. E a casa das aranhas. Entendeu? Eu já passei por um monte de teia de aranha. Eu também. Hoje eu tava lendo sobre aranha e eu vi que tem umas que não são venenosas mesmo, PH. Ah, é? Então a gente... Não mata as aranhas. As aranhas come os bichos. Né, Godoy? Eu não quero mais matar a aranha. Uma vez o Godoy, que é nosso inscrito. Por favor, Godoy. Editor boladão. Vai editar esse vídeo, né, Godoy? Já fiquei até uns dias sem editar aí, mas agora eu vou voltar aí as edições certinho. Uma aranha. Mas nem é aranha, eu acho. Não é aranha, só um troço. Não é aranha, PH. Comenta aí se é um aranha ou um aranho. Não é nem aranha, nem aranha. Daqui dá pra ver. Olha lá, a gente vai andar aquilo tudo ali, ó. A gente vai descer por aqui, vai pra lá e vai... Vai, tá bom. Bora. Comentem se vocês vão em trilhas fáceis como essa. Aqui é muito fácil. Tem outro mirante aqui, cara. Nossa. Muito bonito, mas ó, só vê mato. Caraca, tá parecendo aquele papel de parede que você baixa. Sério? Cada vez mais eu fico pensando por que não mantiveram essas árvores lindas ali no condomínio. É só o que eu penso. Olha só que coisa mais linda. É mesmo. Muita natureza. Pura. Natureza. Natureza. Pura. É vida. Aranha? Aranha. Ops. Teia de aranha. Tô vendo ali, ó. Tô vendo ali, ó. Tu vai passar pela frente da teia. Melhor é botar assim, ó. Botar assim. A gente vai ter que sair correndo. Né, Angie? Caraca, eu acho que a gente não tem que passar pela teia. Acho que a gente tem que passar por cima. A teia, ela começa aqui, não dá pra ver e ela... Eu tô conseguindo ver aqui, ó. Opa, tá aqui. Tá aqui a teia. Vou pegar no sol pra vocês verem. Vocês conseguem ver? Comentem aí. Caraca, tá no meio do caminho, cara. Tá no meio do caminho. E ela tá ali, ó. E ela tá ali, ó. Ou então isso é um bicho. Angie, vou ter que sair correndo. Não, não, não é. Não dá pra passar. Não é assim. Claro que dá. Não dá pra passar. E aí, gente? Será que esses passarinhos... Passarinhos? Que som é esse? Oi! Quem conhece Castelo Ratimbuco vai lembrar essa musiquinha. Cagazinha, eu já tô começando a desistir de ir pra trilha. O pessoal não vai dormir. Vai. Um, comentem aí. A gente passa correndo igual um doido. E dois, a gente volta pra casa. Ou terceira opção, pula por cima. Isso, igual no crash, passando pela ponta. Ai, tem mais arai. Ai, meu Deus, Angie. Melhor a gente sair correndo. E se a gente fizer assim com o GoPro? Como? Assim, ó. E arrebentar com a teia. Já vi que o pessoal aqui, ó, adora uma floresta. Adoro. Adoro uma floresta. Passam aqui todo dia. Vamos lá, Wendy. Ai, pegazinho. O que a gente vai fazer se ela se pendurar no nosso pé? A gente sai correndo até lá embaixo. Mas sair correndo não tira a aranha do pé, não. Eu acho que se sair correndo ela se joga no chão. Você conseguiu! Não se mexeu, Wendy? Não se mexeu? Não. Então é só fazer assim, né? É. Consegui! Ai! Então bora. Vamos rápido que aí se tiver aranha a gente não vê, entendeu? Ai, ai. Não, não, gente. Que os olhos não veem, os coração... Ai! 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 Não sei se ela não tem uma aranha ou se ela ainda não tá aqui. Ai! Corre! Mete o pé! Vai! Ai, meu Deus! Isso de novo tá ali! Não vai! Ali tem uma aranha. Tô vendo! Putz, ela tá no meio do caminho de novo! Outra! Ai, meu Deus! Gente, as aranhas não podem matar as aranhas, elas são boazinhas, quer dizer, elas comem os bichos. Elas são, elas são boas. Ai, meu Deus, tá bem no meio, gente, eu tô vendo aqui, ó. Tô vendo também. Tem uma aranha gigante aqui, cara. Tem ali também? Cadê a aranha gigante? Tá ali, naquele lado. Poucas aranhas no mundo são venenosas e as que são venenosas pouquíssimas, 2% são letais. Então, o máximo que vai acontecer é a gente vomitar, ficar mal, assim, vomitar. Então, gente... Pra jogar fora o veneno, entendeu? Quem tem medo de aranha, quem já foi picado por uma aranha, deixa nos comentários aí qual foi a sua experiência. Fica com a pele inchada e doendo. E aí, gente, vai por ali, Andy? Caminho 1, Brodo não vai pela estrada, foi assim que o Gendel me ensinou. Caminho 2, tem as aranhas no meio da estrada. Caminho 3, tem aranha com certeza pior. Ali tem aranha também, eu tô acha que não, isso daqui é igual àquilo dali. Ai, meu Deus. Será que vai dar certo? Nós vamos abrir aquele portão lá no final, Andy, vai sair correndo. Ai, chegamos. Dessa vez foi fácil, Andy, foi mais fácil do que eu pensei. Vocês estão curiosos? O que será que tem no final desse caminho? Altas Aventuras com o chapéu do Presto. Vai, Andy, abre aí. Tá difícil, tá emperrado? Não, Andy, deixa esse cadeado aí, é o cadeado de baixo. Você tá abrindo o cadeado errado. Ah, tá. Abreu. É a porta dos desesperados! Desesperado pelas aranhas. A porta dos desesperados pelas aranhas. Ai, olha que bonito, gente, ó. Ai, ai, ai. Corre! Eu ia falar que bonito, mas surgiu... Poxa, eu tô gravando isso junto comigo. Agora vai ter que ficar aqui. Vamos entrar aqui, Nancy. Nancy. Eu quero mostrar. Eu quero mostrar essa paisagem. Eu tô vendo que o sol já tá se pondo dentro da floresta e ele vai mais rápido embora. E na hora de ir embora? A gente tem que ir... Meu Deus, o nosso tempo tá acabando. Editor, coloca um cronômetro. Rápido. Pô, mas o mirante é fechado, mata fechada. Caraca, é um vale irado. Olha ali, gente. Não sei se dá pra vocês verem. Mas é um baita vale. Vamos lá, vamos embora. Então é isso. Quem gostou de Bosque das Fadas, deixe nos comentários o que gostou. Não, na verdade tem que comentar outra coisa, né? Com o que que comenta, então, Andy? Vamos conversar com eles. Vamos pensar. Pessoal, vocês estão achando, nós estamos passeando, nós estamos viajando a trabalho. E é por isso que a gente tá até um pouco sumido. Estamos igual doido. Em breve vai ter altas novidades, tá? Então deixem nos comentários aí o que vocês estão esperando do Jabelo do Presta. Ai, meu Deus, vou cair aqui. E aí, é isso. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi só mais um videozinho pra nós descontrair um pouquinho. E chapeleiro, que é chapeleiro. Deixa o like, mané. Ah, moleque. E comentei aí o que vocês gostariam de ver aqui no Vale das Fadinhas. Eu queria ver fadinha. Então é isso aí. Valeu. Olha ali, tem mais escada. Ui. Tá preparada, Andy? Ai, preparada eu não tô, né? Mas vai. Tá vendo? O chapéu do Presta é isso. Ela não tá preparada e vai. Que a preparação só depende dela. A moça falou que era cansativo. Onde estamos chegando? Onde estamos chegando? Onde estamos chegando? Também assim. Desce um monte e depois... Sobe. Gente, você chegou. Fé. Podemos jantar. Ui. Vitória. Tira, tira. Tira o carro pra... Próxima vez eu vou mais. Vai o quê? Vou até o final. Valeu. Ficou pronto. Tá, acabou. Bora, vamos pra casa. Então é isso aí, galera. Nós estamos dentro do Colomínio Alphaville. Muito bom. Essa trilha tava aqui. A gente veio fazer um trabalho aqui. Descobrimos que tinha uma trilha. Viemos fazer a trilha só de zoas. Aproveitamos. E gravamos um vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente já tá descansado. Está morrendo. É, agora eu já tô até conseguindo pegar um pouquinho de fôlego. Entendeu, né? É. E, pessoal, espero que vocês tenham gostado. De verdade, de coração. E... Valeu! Oi! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.